A Foco Produtora traz pro teu verão, me derruba a Open Bar! Junta a tua galera e garante o teu ingresso, com o promoter de sua preferência! 11 de fevereiro, no Clube Náutico Tapense, Open Bar! Dia 3, 4 e 5 de março, acontece o primeiro Rodeio Crioulo de Tapes, no Complexo Turístico de Lazer Cidade dos Cavalos. Este evento contará com muitas atrações, tiros de laço e muitos shows que prometem alegrar o evento. Os organizadores, integrantes das equipes e até mesmo cantores que realizarão shows se mobilizam em ajudar com vendas de ação entre amigos no centro da cidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri